E no Vê Comedidas e Comedidos, eu sou Diana Sardinha e sejam bem-vindos a mais um vídeo Jogo! Hoje o tema é um bocado importante, não estamos aqui para palhaçadas e piadas Vamos falar algo um bocado sério As coisas não estão a ser levadas tão a ser assim Mesmo as pessoas a reclamarem, a falarem Mas hoje precisamos de falar algo muito sério Então vai descendo um bocado a tela, se inscreva no canal, deixa o teu like E assista esse vídeo até ao fim Porque tem uma mensagem surpresa muito importante E você precisa de ver o vídeo até ao fim Jogo! Ultimamente nós estamos a ver a movimentação da nossa sociedade Em termos da situação econômica financeira do país Estamos a ver e estamos a ter muitos problemas Devido a esse aumento do preço das coisas Que tem dificultado muito a vida das pessoas E ultimamente tem acontecido algumas coisas Que as pessoas até ficam a se perguntar Será que é algo planejado? Será que as pessoas mesmo começaram a bater mal da cabeça? E que as pessoas estão a fazer coisas que nem sequer fazem sentido? Mas o ponto de hoje que eu quero trazer para vocês Com certeza é esse aumento exponencial De vazamento de nudes, de sex tapes Que estão a rodo aqui na internet angolana Parece até que é algo combinado Ou é algo extremamente estratégico Para as pessoas prestarem muita atenção E falarem muito sobre esse assunto Um dos vazamentos que teve muita fala Muita conversa sobre esse assunto Foi sobre o vazamento da Londrina O último vazamento da Londrina Foi o que mais se falou Mas desde esse vazamento da Londrina Parece que essa cena dos vazamentos virou uma febre Agora tem muito vazamento de meninas em atos sexuais Outras até se vazam entre elas Tem um grupo de amigos ou amigas Que dêem aí algum desentendimento entre elas E elas pegam e começam a se vazar nudes Mas a coisa que mais me assusta Nessa movimentação da questão sexual É que a maior parte são crianças A maior parte são os de 13, 14, 15 anos Que tem nudes vazados Mas assustador, não é o vazamento Mas se um ato é em si Tipo, estamos em que parte do momento da história nacional Que crianças de 13, 14 anos, 15 anos Já estão a se envolver sexualmente Mais sério do que muitos adultos Tem muita criança que eu estou a ver aí Que tem a vida sexual mais ativa do que eu Agora os miundos que já tem os iPhones iPhone X, iPhone 11, iPhone 12 Brincadeira agora é essa É se mostrar o corpo E depois arranjar um amigo E se levar na cama Sem muitas vezes pensarem nas consequências E a partir de agora Quer dizer, ultimamente As consequências têm sido esses vazamentos Houve a situação de uma menina Que ela fez anos E a amiga para festejar ou celebrar O aniversário da amiga Simplesmente pegou Vazou o nude da outra Assustador Não sei se está a pensar como Se está a pensar o que Mas a maior parte das vezes Que acontecem esses vazamentos São de meninas A vazarem as próprias amigas E a situação Continua a ocorrer Fortemente Que deixa as pessoas preocupadas Não sei se a nossa sociedade Está preocupada com essa situação Mas eu pessoalmente Estou muito preocupado Por ver muita criança Exposta na internet E depois parece que as autoridades Não estão a falar nada O que chega no outro ponto Que parece que é uma cena Estratégica Foi mesmo feita Com cabeça, troco e membro Por quê? Por que que Há esse pensamento De uma estratégia Dentro desses vazamentos? Porque é uma coisa simples Atualmente Se fala muito Nas redes sociais Sobre a situação econômica do país Sobre a situação política do país E o descontentamento da população Em torno da governação Do atual governo E as pessoas têm debatido muito Têm preparado coisas Mas coincidentemente Começou uma enxurrada De vazamentos De vídeos eróticos Principalmente envolvendo crianças E a sociedade fica tonta A sociedade não sabe se vai falar Desse assunto Se vai falar daquele assunto E de certa forma Nos últimos dias Esse tipo de estratégia Que é para meter as pessoas A falarem sobre vazamentos As pessoas a se enviarem os vídeos Teve a baixar um bocado Até a estratégia do vazamento Resolveu usar o as dele Porque isso foi um as Com certeza E foi com certeza também Esse motivo que te fez você clicar aqui Para assistir esse vídeo Teve também outro vazamento Envolvendo influencers E rappers Cantores Que gerou também Muita polêmica Bem pouco tempo Na semana passada Que foi o vazamento Semana passada até não Acho que foi essa semana Já não tenho bem a certeza Quanto ao cronograma De vazamentos Porque está complicado Acompanhar esse vazamento Saber qual vazamento Está saindo no tempo certo Ou no tempo errado Porque é muito vazamento E esse último vazamento No caso Foi a própria influenciadora Que partilhou esse nude Não sei se eu chamo propriamente de nude Mas é a influenciadora A chupar o microfone Do seu ex-namorado E ela faz esse vazamento Proposital Para responder A umas linhas Que o namorado Teve a se trocar farpa Com ela na internet E foi propriamente Da influencer Serafina Mendes Que partilhou Com seus contatos Um vídeo Ela pagando Para o Deu-se o dólar Seu ex-namorado Na maior tranquilidade Na maior normalidade E as pessoas ficam assim A pensar Mas meu Deus Qual é a questão Que está Na cabeça dessas pessoas Da maneira como tal Eu já fiquei A saber Que tem muita gente Que atualmente Devido a situação financeira Do país Quero Porque quero Entrar No Olifans E Nesse sentido Várias plataformas Têm estado A ganhar lugar Aqui No país Como Olifans É um bocado complicado Você entrar nessa plataforma Plataforma como Exclusivo O Privado E o Confidente Têm tomado Esse lugar Do Olifans A nível nacional Muita gente Vai lá Se inscreve Posta As suas coisas Os seus nudes Para vender Para os seus seguidores Ai Teandro Como é que você sabe Eu preciso estar lá Eu preciso investigar Eu preciso saber Também tenho que ir lá Saber se não tem lá Uma minha prima Uma minha irmã Uma minha tia Ali nesses sites Então eu tenho que monitorizar Essas coisas E no caso principal Que nós estamos aqui A falar Que é o caso Da influenciadora Jude Conceição Que podemos assim dizer Que está um bocado acima Em termos de patamares Um bocado acima Da Londrina Sobre o vídeo Que já tem gerado Muita especulação Muita gente A falar Disse que a influenciadora Está em atos sexual Com um modelo Que já fez Algumas campanhas Para Kuka Que foi o rei do fino Que eles estão Em atos sexuais Não só uma vez Mas sim Várias vezes O que também gera Muita controvérsia Envolvendo a própria Influencer Que nos últimos anos Os seus relacionamentos Foram de certa forma Lésbicos Ou seja Com mulheres Então Gerou aí Essa discussão Com certeza Quando se fala De Jude Conceição E ouvindo Coisas íntimas A internet nacional Já vira um alvoroço Vira coisa dos maus Malucos Piora mais Quando está envolvida Com um homem Porque Ela pessoalmente Já fez algumas declarações Que não voltaria A se envolver Com um homem E sim Daria E continuaria A ter relacionamento Com mulheres Agora Nós não sabemos Se esses vídeos São atuais Se esses vídeos São antigos Mas A informação Que tem circulado É que São vídeos Recentes Sim Jogo Então Vamos continuar A investigar Vamos continuar A procurar Se por acaso Esse vídeo Chegar até mim Vou vir aqui Falar um bocado Sobre esse conteúdo Caso não Deixa o teu like Compartilha esse vídeo Traga mais amigos Aqui para se inscreverem No canal Ativa o sino Das notificações Se inscreva Assista Esse vídeo Que está aqui É mesmo lá com o dedo O concursor E nós Nos vemos no próximo vídeo Fiquem bem Porque eu Basei Me ajude Ei Ei